Bom dia a você! Que o Deus Todo-Poderoso, que o Deus Altíssimo, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó venha te abençoar nesse dia de hoje com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, em paz deitamos, levantamos e até aqui o Todo-Poderoso tem cuidado da minha vida, da sua vida. Até aqui o Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça. Pela misericórdia de Deus, estamos hoje vivenciando o quinto dia do nosso propósito da campanha da comunhão. E o Senhor tem nos dado vitória. A Bíblia diz que aonde tem união, o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está comigo nesse sacrifício de fé, que está comigo nesse sacrifício de vitória. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha conceder a você o desejado, o desejo do seu coração, da sua alma, no nome do Senhor Jesus. Está aqui comigo o meu amigo, o pastor Diego Gerizmo. Amém! Obrigado, pastor, pela companhia. Ele vai estar deixando aqui uma palavra de vitória para vocês, uma palavra de fé. Daqui a pouquinho nós vamos entrar em oração, mas vamos fazer duas orações hoje. Eu vou fazer uma, o pastor Diego vai fazer outra. E no final a gente vai encerrar com chave de ouro, no nome de Jesus, o quinto dia desse propósito. Para você que ainda não clicou em gostei, clique em gostei. Amém! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Aqui abaixo tem um botão vermelho escrito em inscrever-se. Eu peço que você venha clicar nesse botão. Depois vai aparecer para você um sininho. Você vai e clica nesse sininho. Depois surgem três sininhos. Você vai e clica no primeiro de cima, que está escrito todas. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo ou entrar ao vivo aqui no canal, as notificações vão chegar aí para você, no nome do Senhor Jesus. Amém! E compartilha, manda para os seus familiares, manda para os seus amigos, essa campanha, essa oração de hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém! Para você que me ouve, para você que me assiste, pela primeira vez, eu sou o Bispo Ederson Vieira. Eu quero aqui desejar a você um bem-vindo ao nosso canal. Agora, para você que já me acompanha todos os dias, eu quero dizer a você, que para mim é uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande, poder estar com cada um de vocês na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém! Eu quero passar a palavra para o pastor Diego Veríssimo, no nome de Jesus. Glória a Jesus! A paz do Senhor Jesus a todos! Tenham um bom dia! Vamos estar lendo aqui o tema da campanha Salmo 133, do Ordo de Jesus. Meus irmãos, é uma campanha muito forte, né? Salmo 133, onde fala da unidade. Verdade. Onde fala da comunhão. Meus irmãos, aqui o salmista, ele foi bem feliz em dizer, ao quão bom e quão suave que os irmãos de união. Por quê? A unidade, a união, ela faz a diferença. É verdade. Quando estamos em um só propósito, um só espírito, uma só fé, aleluia, o poder de Deus, ele se manifesta. No tanto que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, que devemos ser unânimes e devemos ter uma só fé, uma só intenção. Por quê? Quando estamos em uma só intenção, uma só fé, o Senhor, ele habita no meio do seu povo. Pode perceber que em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que eles estavam fazendo? Estavam buscando a presença do Espírito Santo. Todos eles, 120 homens, estavam ali determinados e buscando o mesmo propósito, até que por fim o Espírito Santo veio e derramou a glória dele. Gideão, com os seus presentes, eram 300 pessoas determinadas. Verdade. Em um só propósito, um só espírito. O que aconteceu? Deus deu vitória para a vida de Gideão e os presentes. Então, saiba que a unidade, a comunhão, ela é algo muito importante. E se você que está me assistindo está no mesmo propósito que nós, então você vai ver o poder de Deus se manifestar. O óleo do Senhor sendo derramado. Quando o Bíblio fala de óleo, simboliza o quê? A presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E quando há uma só fé, aí a cura, aí a libertação, aí a salvação. Pode perceber que Jesus mesmo, um dos lugares que ele fez mais milagre, foi onde o povo acreditou mais. Verdade. A cidade onde ele rejeitou ele, aconteceu poucos sinais. Então, aonde tem um só pensamento, um milagre acontece. É verdade. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você. Amém? Seja determinado e tenha um só propósito. Vamos unir a nossa fé para que aconteça o milagre de Deus. Amém? Irmãos, o pastor vai estar orando. Vamos continuar firme. A comunhão, gente, ela ativa as bênçãos do Deus Altíssimo, pastor Diego. Isso. O pastor, ele citou aqui alguns versículos bíblicos, algumas passagens bíblicas, sobre homens que tiveram vitória através da unidade. Pastor, é exatamente por esse motivo que o perverso tenta colocar desunião na família, no casal, entre pais e filhos, entre os irmãos da igreja. Verdade. Porque através da contenda, da porfia, da desunião, da discórdia, o inimigo encontra brecha. Verdade. Aí, ao invés de vir a bênção de Deus, acaba surgindo a maldição que vem do próprio maligno. Então, para a gente ser abençoados, a gente tem que ter união. Estou aqui com o pastor Diego, junto com você, nessa oportunidade. Nós estamos em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito. Estamos aqui de coração inteiro, né, pastor? Isso. Sem barreira alguma. E a bênção de Deus é sobre nós. Nós vamos vencer e triunfar mais e mais. Claro, Deus. Verdade. É verdade? Claro, Deus. Pastor, pode orar. Vamos estar orando. Amém. Feche os teus olhos e oremos. Soberano Deus, eterno Pai. Aqui estamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Sim, meu Deus. Aqui estamos clamando, ó Pai, a Tua presença. Porque, ó Pai, existem pessoas, ó Pai, que estão vivendo, ó Pai, em desunião nas famílias. Ó Pai, nos casamentos. Ó Pai, eu peço ao Senhor que venha visitar, ó Deus, a cada lar, a cada família. Sim. Venha repreender, ó Pai, todo o espírito de contenda. Repreenda o espírito. Todo o espírito que vem causando a desunião. Faça isso. Venha colocando as barreiras. Senhor, venha repreendendo todo o mal, todas as mágoas. Sim, meu Deus. Todos os ressentimentos. Meu Pai, quebra todo o mal contra a vida deles. Ó Pai, que haja unidade. Sim, meu Deus. Ó Pai, neste casal, que haja unidade, Senhor. Meu Pai, nesta família, nos filhos com os pais, os pais com os filhos. Sim, meu Deus. Meu Pai, eu peço ao Senhor que a presença do Senhor venha a ser derramada. Sim, meu Deus. Toda a maldição, todas as palavras que foram lançadas ao contrário. Sim, meu Deus. Que venham cair por terra. Meu Pai, que venha prevalecer, meu Pai, a unidade, Senhor. Sim, meu Deus. Porque com a união faz a força. Com a unidade que conseguimos vencer. Meu Deus. E meu Pai, venha abençoar, ó Deus. Oh, meu Pai, a vida espiritual dessa pessoa. Sim, meu Deus. A vida sentimental. Ó Pai, venha abençoar, meu Deus. Em todas as áreas da vida dela. Ó Pai, restaura essa comunhão, essa unidade. E principalmente, Senhor, a união com o Senhor. Essa pessoa que está, meu Pai, desviado. Essa pessoa, Pai, que ainda não aceitou o Senhor. É verdade. Que ela possa sentir o toque da Tua presença. Sim, meu Deus. E que ela possa reconciliar. Sim, meu Deus. Ó Pai, fazer uma aliança contigo. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Sim, meu Deus. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Sim, meu Pai. Amém. Meus irmãos, antes de estar fazendo a oração, eu quero aqui ler mais uma palavra. Para vocês. Amém. Uma palavra revelada. O Espírito Santo acabou de me entregar. E eu creio que o Espírito de Deus vai falar muito contigo. No nome de Jesus. Amém. Olha. Isaías 43, versículo de número 13. Olha o que diz essa linda e maravilhosa palavra. Isaías 43, versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu quem impedirá. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já era. Ele já existia. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Pelo poder da Sua Palavra. Aleluias. Ele criou os céus e a terra. Pelo poder da Sua Palavra. Criou os mares. Criou todas as coisas visíveis, nuas e patentes aos nossos olhos. Mostrando pra mim que Ele é soberano. Mostrando pra você que Ele é soberano. Que Ele é o Criador de todas as coisas. E sendo o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, Ele é digno de louvor e de adoração. Aleluia. Amigo, amiga, dedique a sua vida a Deus. Decamandará Vassébia. Que a sua vida seja um santuário ao Deus Altíssimo. Glória a Deus. Que a sua vida seja uma habitação da glória de Deus. Que você seja um templo para a glória de Deus. Para a morada de Deus. Você sabia que a sua vida é morada de Deus? O Senhor faz morada em ti através do Espírito Santo. Pastor Diego, ele estava falando sobre o óleo. O óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as vestes de Arão. Sobre o orvalho que desce sobre o Monte Hermon. Então, isso diz, o orvalho fala do Espírito Santo. O óleo fala do Espírito Santo. Aleluia. Pelo poder do Espírito Santo, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor restaura, o Senhor restitui. Então, nós precisamos buscar essa presença para nossas vidas. Amém? Essa palavra aqui, irmãos, que eu acabei de ler para vocês. Ela confirma a soberania de Deus. Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aleluia. Fala para mim quem é que escapa da mão de Deus. Quem que escapa, pastor Diego? E cá mandaram a avassébia. Eu estou aqui pregando, o Senhor me faz lembrar de Sennacherib. Sennacherib era um rei perverso. Mais ou menos, tem Putin, é o rei da Rússia. Um rei mau. E ele queria destruir Jerusalém, como Putin quer destruir a Ucrânia. Ele queria destruir Jerusalém e Sennacherib. E ele veio com seus exércitos, com seus soldados, e ficaram acampados ao redor de Jerusalém. E ali, através dos seus servos, ele mandava ameaças para o rei Ezequias, pedindo para Ezequias se entregar, porque os deuses das outras nações não puderam livrar o seu povo. E também o Deus de Israel não vai livrar a Ezequias a ajudar em Jerusalém. E ali, Ezequias, quando ele lê aquelas cartas de ameaças, ele apresenta ao profeta, os dois se ajuntam em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito. Como está eu e o pastor Diego aqui na presença de Deus junto contigo agora. E ali ele se humilha, né pastor? Na presença de Deus, chora na presença de Deus. E o Senhor começa a usar o profeta e começa a dizer para Ezequias, olha Ezequias, pelo mesmo caminho que Senaquerib veio, ele vai voltar envergonhado. Eu vou meter um anzal no nariz dele, um anzal no seu beijo, e ele vai voltar envergonhado. E tem mais, Ezequias, vai morrer na mão do seu povo, lá na sua casa, na mão dos seus filhos. E conforme diz a palavra do profeta, aconteceu. Senaquerib não escapou das mãos de Deus. O Senhor lançou o inimigo perverso por terra e deu a vitória ao povo de Deus. Eu quero dizer para você que está comigo na campanha da comunhão. Pode vir Putim, pode vir Senaquerib. Quando eu falo essas coisas, eu digo no sentido espiritual. O Senhor sempre tem um anjo para nos guardar. O Senhor sempre tem um anjo para nos livrar. Naquele dia o Senhor enviou o anjo, e o anjo só com uma sacada de espada, pastor Diego. Morreu 185 mil homens da Síria. E Senaquerib voltou envergonhado e foi morto pela espada dos seus filhos. Olha para você ver o que Deus faz por amor dos seus escolhidos. Ninguém pode escapar das mãos de Deus. E falando sobre escapar das mãos de Deus, seu casamento, seus filhos, a sua família, você está nas mãos de Deus. Você não vai escapar, sua família não vai escapar. Só que vocês estão nas mãos de Deus para quê? Para Deus abençoar, para Deus dar vitória, para Deus sustentar. Deus diz assim, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, Deus vai te ajudar, Deus vai te sustentar com a destra da sua justiça. Deus vai te ajudar, vai te sustentar na palma das tuas mãos. Ele vai te conceder vitórias no nome do Senhor Jesus. Amém? E a palavra de Deus diz, operando eu, quem impedirá? Aquilo que Deus prometeu para a sua vida, aquilo que Deus prometeu para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família, vai se cumprir. O Senhor vai executar do jeitinho que Ele te prometeu. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero nesse momento, junto contigo, estar fazendo a última oração. Amém? Irmã, chama o seu esposo para orar junto com a senhora. Meu amigo, chama a sua esposa para orar junto com você, os seus filhos, sua família. Tira um momento entre família, faz uma corrente lá dentro da sua casa e ora. Barreiras serão quebradas e vocês terão vitórias para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos, neve andar a vasta, no quinto dia desse propósito, Senhor. Oferecendo a Ti, meu Deus, o nosso sacrifício de fé. Deitamos e levantamos, acordamos, estamos respirando, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça e a sua bondade e misericórdia tem sido sobre as nossas vidas. Meu Deus, nos guarda nesse dia de hoje. Guarda o dia do agricultor, do pecuarista, do homem do campo. Guarda o dia dos trabalhadores. Guarda o dia dessa ovelha que te busca, que clama a Ti em Espírito e em verdade. Guarda o dia desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse casal, desse jovem, desse adolescente. Guarda e abençoa o dia de todos. Em o nome do Senhor Jesus, que haja salvação, que haja milagres, que haja curas e libertações, meu Deus. Deus, porque na gássebe andou, para Ti nada é impossível, Senhor. Oh Deus, enquanto eu oro, o Senhor me mostra a ansiedade. Liberta a neve andar a vássia a esta pessoa da ansiedade. Liberta, replou, uma neve andou, que manda a gáscoa e deplou. Essa pessoa da síndrome do pânico, meu Senhor, tem o nome, replou, uma neve andai. Tenha misericórdia dessas vidas, meu Pai. Estenda na gássebe andar a vássia. A Tua mão de misericórdia manifesta a Sua graça. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, lança por terra as maldições, as maldições hereditárias. Lança por terra o espírito da enfermidade. Lança por terra o espírito da doença. Lança por terra as opressões malignas de origem luciferiana. Livra, manda a sua ir a esta pessoa, meu Deus, das perseguições humanas. Livra, meu Pai, da calúnia, da difamação. Livra, meu Deus, das palavras mentirosas que o homem diz a respeito dele, a respeito dela. Tenha misericórdia do Seu povo. Tenha misericórdia da Sua igreja, dos Seus escolhidos. Tenha misericórdia, Senhor, da raça humana. Apresentamos a Ti, meu Pai, o rei da Síria, meu Pai. Putim, meu Pai, liberta esse homem que está com o espírito do rei da Síria, meu Deus. Liberta ele desse espírito do rei da Síria, meu Pai. Liberta Putim, meu Pai. Repreenda essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, meu Deus. Lança por terra, meu Pai, o mal de origem luciferiana. Lança por terra o principado da guerra, Senhor. Lança por terra o espírito que semeia a morte, o homicídio, o suicídio. Lança por terra o espírito da esquizofrenia, o espírito de loucura, meu Deus. Lança por terra o mal que tem assolado e castigado a vida sentimental dessa pessoa. Eu oro em favor da vida amorosa. Eu oro em favor da vida espiritual, sentimental, psicológica. Eu oro em favor da vida financeira. Eu oro em favor do ministério. Eu oro em favor de todas as áreas da vida dessa pessoa. Seja a Tua bênção, meu Deus, sobre a vida dos Seus pequeninos. Seja a Tua bênção, meu Deus, sobre a vida dos Seus eleitos. E dê a todos a vitória no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, há poder no nome e no sangue de Jesus. Há poder na Sua palavra que é fiel. Há poder, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, no sangue de Jesus. O Teu Espírito tem todo o poder. Ordena a vida e a bênção para sempre. Porque estamos aqui, meu Deus, no quinto dia da campanha e do propósito da comunhão. Pai, eu consagro. Ofereço a Ti este propósito de vitória. Na certeza do milagre e da vitória que vem do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Porque Teu é o reino. É o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga. A vitória é Sua. Pelo sangue de Jesus. Olha, aquele que começou em Ti a boa obra. É fiel e poderoso para completar. Receba pela fé o Seu milagre. Que portas e caminhos venham a se abrir para você nesse dia de hoje. Eu quero profetizar um dia de vitória sobre a Sua vida. Eu quero profetizar um dia de milagre. Um dia de boas notícias no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Diego? Amém. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, pastor. E que Deus venha te favorecer no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Paz e graça no nome de Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé. Tchau. Tchau.